Vem a batida, agora sim, bateu bem na bola, o Arthur foi lá em cima, o Alain pra fazer a defesa. O camisa número 10 do Vasco vai fazer do Fila, entra na área, vai pro chão, é pênalti! Vem pra cobrança de pênalti, perna esquerda na bola do Arthur e o gol! Gol! Vasco, Arthur, mas o Menezes recuperou pro time do Vasco, vem a batida do Arthur e o gol! Gol! Do Vasco, da gama, Arthur de novo! Figueiredo, recebe de frente, faz o toque, vem pro Caio, traz pro pé direito, rola pro Arthur, dominou, a batida e o gol! Gol! Arthur pro Vasco! A bola sobra com o Figueiredo, marcado por dois, invade a área, leva melhor, faz o toque, cai o Eduardo, dentro da pequena área pra tentar a batida! Recebe de frente o Figueiredo, tem o Arthur aberto na direita, ele faz a batida! Alangou, Betval, bota a velocidade, entra em diagonal, vem pra Saulo, cara a cara com o goleiro, a batida na trave! Dozenes na área, cruzamento, bola no meio da área, Andrei de cabeça! Gol! Do Vasco! Andrei, camisa 5! Trabalha a bola, Zé Vitor! Andrei, não tá mais comigo, na tabelinha! A bola vem pro Urso, tentava o Figueiredo, levou a vantagem do Figueiredo, saindo a cara do goleiro, vai pintar o quinto gol do Vasco! Gol! Figueiredo, 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 camisa 9 pro Vasco! 42 minutos de bola rolando, o toque de cabeça, o desvio, gol! 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 Do Vasco, da Gama! De cabeça do camisa 4, Zé Vitor! O zagueirão pra fazer o gol da partida, o sexto gol do Vasco! Gol! Tchau, tchau.